Já aviso uma coisa, esse evento foi uma loucura. Uau, 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 dei! Fui convidado pela Diras a estar cobrindo o evento deles, o Huawei Days Tour, que vai ser lá na Praça da Luz. E como sempre, atrasado já. Tem que estar 10 horas lá na Paulista pra encontrar os bravos, os bons, Rodrigo TX, dentre outros monstros. E também hoje vai ter aqui nesse vídeo mesmo, Pantec Entrevista, vai ter o derrolê, bastidores do evento, tudo que eu puder filmar. Então vambora, também vou estar nas lives no Facebook da Vista. Enquanto você está vendo esse vídeo, as lives já foram pro ar. Mas pode acessar a página, que elas estão carregadas lá. Eu vou deixar o carro lá no centro e pegar o 3 lá pra Paulista. Foi, vem com nós, nego. Tamo atrasado, mas tamo vivo. Chegando agora aqui no Hotel dos Brabo. Vamos ver quem está por aí, se já vamos partir pra lá, pro Vico. Vamos ver como é que vai ser. Caralho, pai, é o Hotel dos Caras. Encontrei o gringo aqui que me falou que os caras estão no prédio anexo, Rio de Janeiro, mas mano, não estou perdido dentro do hotel, se liga. Olha o tamanho do bagulho. Achei o que eu ia mostrar aqui. A coisa principal, a coisa mais difícil, eu diria... Eu senti que tinha muitas expectativas por causa disso, e isso é meio difícil de lidar com dois meses, mas eu acho que a coisa mais difícil... A Black Media fez as entrevistas com os caras sentados lá na cadeira, com um fundinho maneiro, e pra mudar um pouco, eu estou esperando os caras aqui na frente do hotel, e aí a gente vai pegar os Silas e os outros skitistas e vamos dar um rolê na Paulista, encostar ali, trocar umas ideias, fazer umas perguntas um pouco diferentes, e vamos embora. Agora, evoluindo um pouco, temos um pan gringo. Matias vai ajudar a gente nas perguntas, porque o pai não fala inglês em nada. E, bom, pan, fazer o que, nego? Você não fala inglês, você não tem bons modos, então, cara, evoluí. E agora ele vai perguntar, eu vou perguntar algumas coisas, e o nosso tradutor aqui vai nos ajudar. Bora lá, Matias. Legal, legal. Nesto, eu já estive aqui pra UEDS, então, eu estive com Rodrigo na Roosevelt, na cidade, então, eu vou perguntar, ele voltou pra cá, e se quando for a Roosevelt, tem alguma coisa pensada pra fazer a Roosevelt. Perfeito. Sim, eu quero dizer, eu acho que Roosevelt é um lugar muito legal, local de meet-up, então, é um lugar muito legal, para ir para ir para o lugar, mas também, é legal ver, não cada cidade tem um local local que você pode skate todo dia, especialmente, porque há um policial de estacionamento ali, e eles não importam. Então, é legal ver, e é legal ver, com Rodrigo, porque ele vive lá, ele skates todo dia, e ele pode te ajudar você ao local de treinamento, e ele é um legend aqui, também. É legal, como todos os pais, eles são tão carregados, eles são tão carregados. É incrível. Tem que ver no YouTube dogs em China. Ah, ok. Não mais. Eu fui para China 10 anos atrás. Você viu eles? Não, eu não vi nenhum dogs. Eu fui para China em 2006, e não em grandes cidades, mas em pequenas cidades, você vai ver os restaurantes em restaurantes, mas não mais. Não, eu não vi nenhum, ele se tornou moderno, desde então, sim. Eu não acho que nós ganhamos, eu não sei se nós tínhamos, mas... Eu não acho que nós tínhamos. Então, essa é a Avenida Paulista, que é uma das mais representativas para o Brasil. É um lugar muito neurológico, então nós vamos caminhar a Paulista um pouco, e ele quer te perguntar algumas perguntas. Nós entrevistamos ali todo o time da Adidas que está presente aqui, e perguntamos para eles quem que eles acham que vai ganhar o Skate Off The Air, e todos falaram que é você, e o que você acha disso? Ah, isso é muito bom deles. Isso é fláter, eu não acho que eu nem qualifico por isso agora. Eu acho que eu saí um vídeo e eu trabalho muito difícil nisso, mas além disso, eu não acho que eu era o top of the year, de qualquer maneira. E eu acho que há muitos personagens lá fora que trabalham muito mais e colocaram muito mais, e representam mais o tempo e era do Skate Boarding do que eu faço agora. Eu acho que Denis e outros outros personagens, Lucas, Evan Smith, e todos esses outros personagens lá fora que trabalham muito muito bem este ano, e colocaram algumas coisas incríveis, então... É bom para eles, mas eu não concordo. Sim. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer em conhecê-se. Prazer em conhecê-se também. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, cara. Não, obrigado. Muito bom. Você sabe que aqui a cena brasileira e o público são muito interessantes. Por que vocês estão esperando hoje para a Demo à Estação da Luz? Eu não tenho ideia. Eu estava nervoso. Eu estava nervoso. Eu estava nervoso porque tantos skaters no Brasil são tão bons, que eu pensei que todo mundo provavelmente vai ser melhor que nós. Eu também. Eu falei com o Rodrigo sobre isso e ele disse que não se preocupe. todo mundo estava tão emocionado de ver skaters e muito apreciado. Então, eles estarão felizes. Não importa o que. vai dar. Junior Sanches. Matias Tec, diretamente aqui da Avenida Paulista Alameda Campinas. Estar daqui a pouco na tour do Away Days, lá na Praça da Luz. Foi! Eyyy! Chegamos, Rodrigo! Chegamos mais uma vez aqui, ó. Onde nós estamos? Fala pros caras. São Paulo SP Adidas. Away Days tour, na Praça da Luz. Opa! Onde colou os principais monstros do mundo! Inclusive TX e Klaus Bones. E hoje, mano, vai rolar várias atividades aqui, tem uma demo com todos os pros, global, a parada toda rolando. Vai ter uma brincadeira, quem andar bem lá fora, vem andar aqui dentro com o TX, vai ter manobra. Nossa, andar com o TX, é sonho. Mano, teve muita coisa, cada obstáculo que tá aqui foi feito por uma skate shop, a parada é bem louca. Não, mandaram muito bem, muito bem, família. E hoje, mano, vai rolar várias atividades. E hoje, mano, vai rolar várias atividades. Se inscreva no canal e ative o sininho. A Demáfia tá aqui, a Demáfia tá em Porto Alegre e o JP ganhou, essa foi a boa notícia. Mentira, representou o JP. Aí, Jota! Você representa, né? Outras coisas você tá deixando deslizar, né? Para o skateboard, você tá ok. Valeu, JP, a Demáfia, tá todo mundo aqui. A Demáfia fez lá em Porto Alegre e a gente fez aqui em São Paulo, ou seja, dominamos o mundo. O mundo é nosso, o mundo é dos AD. Aproveitando aqui a deixa do evento, o que que vai entrar agora? A entrevista com o Pantec, entrevistando a rapaziada toda do evento. Chega com nós! Quanta Pantec entrevista, nego! Ai, Pantec entrevista é daora, hein? A galera curtiu! Um oferecimento de The Skate! Ih, moleque bom! Vamos que vamos, Junior! Fui! Começou agora, galera. Vem com nós no Huawei Day Store da Adidas. E vamos pegar a galera de supetão. Vem com nós! Tá narrando certinho, tudo direitinho. Tô aqui, ó, com ele do lado. Sandro Testinha. Ele tá trabalhando agora. Daqui a pouco ele vem com nós. Tô fazendo agora, caramba! É, o evento tá bombando. Narrando um monte de coisa. Adidas, vários times, os gringos chegando e o cara me para aqui pra dar entrevista. Eu amo vocês! Valeu! The Skate, Ademafia, Gordinho do Game, Social Skate. Tamo junto, porra! Sempre! Por quê, mano? Porque acabou, chega! Ui! Chega que tem mais! Olha quem golou! Gory Forever! O que você tá achando aí, Gory? Daora o evento. Tamo com os nossos atletas andando aí, molecado arrebentando. Daora o canal, The Skate. Tamo juntos. E aí? 2017. Coisas novas. The Skate, Pantec, Forever. Será que dá colab? Oh! Dá colab! Vai segurando, galera! Vai segurando! Será que dá colab? Esse é foda! É o boss! Vamos de novo! The Skate, é o canal! E aí, meu! O que você tá achando aqui do evento Adidas aqui? Uau! Day! Uau! 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 Day! O que é pra nós? Tá curtindo legal, meu? Como é seu nome? Kevin. É o Kevin. Você é da onde? Eu sou de São Miguel. É de São Miguel Paulista, é isso? É! Ó! Ó! São Miguel Paulista do Kevin aí, ó! Mandando um salve aí, ó! Tamo junto aí, Day Skate e Ademafia! Manda um salve aí pro Day Skate! Salve! Day Skate! É nóis, família! Valeu mesmo, Kevin! Tamo junto, ó! Não! Olha ele! Ele chegou! Diretamente da Europa também! Um salve pra família Day Skate aí, ó! Salve aí, Day Skate, Ademafia! É nóis, moleque! Como é que foi lá, moleque liso? Curtiu pra caramba? É, lógico! Nossa! Sem palavras, mano! Colei nas premiéres da Blaze! Colei nas sessões com os caras da Element! Show demais! Você colou aí! Colou no Adidas, ó! Moleque, pra quem não tá ligado, a videopart dele, mano! Confere lá que você vai tá ligado como o bagulho tava! Mas, é nóis! Mano, bom te ver, irmão, de novo! Sem palavras! Tamo junto! É nóis! Ele tava dormindo! Ele tava dormindo! Acordamos ele agora! Tá juntinho com o Danilo! Olha! Dois monstros do skateboard! Chega aqui, família! Chega aqui, família! Chega, meu Deus do céu! Tô rodeado por esses monstros! E aí, o que vocês tão achando do evento aí, ó? Ah, tamo aí, né, cara? Tá... Tá da hora, né, mano? Tá, mano, da hora, né? Festinha, né? Festinha em São Paulo! É, rever os amigos, sempre! Festinha no centro! Prontinho, né? Total! E manobrar, né? Esses caras não sabem manobrar! Quem sabe manobrar é o The Skate! Esse sabe! Os caras aqui não sabem! UPA! UPA manobra! Cê é louco! Faz tempo, meu! Faz tempo! Ele é cheio dessas de faz tempo! Aê, viu? Viu? Manobra com rai e é isso! É nóis, cara! Vamos! Tamo junto, família! Boa! Boa! Boa sessão, hein? Ai, caramba! Tão me dando até sarrada, mano! Ó o Barbarrui, mano! Olha, meu Deus do céu! Olha como é que nós cá! Salve, Peter! Salve, mano! A galera do The Skate gosta de você, mano! Como é que cê tá, minha família? Suave! Tá curtindo aí? Tô baixando a pressão aqui, mano! Aliás, cê veio trabalhar, né? Eu que vim tivesse suprinado a sua vida, né? Tô na horário de folga agora! Eita, moleque bom! Agora é tipo o horário do almoço, sabe? Ó, ó, ó como é que ele tá do horário do almoço, ó! Verdinha! Vem pilaco! Segue com o noro! Ô, bom te ver, família! Bom te ver também! Bom te ver também! Sem falar... Como é que ele vem? De novo! Tamo aqui no The Skate aqui, ó, falando com esse monstro do Black Media! Ó! Ó o que que ele me deu! Ó! Ó! Lógico, porra! Como é que cê tá, mano? Você é famoso, a gente tem que dar os kits para as pessoas certas, entendeu? Não é à toa, não é à toa! Ganhando likes! Ganhando likes! Pelos likes! O que que cê tá achando desse evento da hora que a Adidas proporcionou? Tô achando muito legal! As nossas famílias e pessoas e tudo mais! Tá muito legal! Aqui no Centrão foi da hora fazer! Achei bem louco, mano, fazer aqui! E o mais da hora é que o Maninho não para de andar o dia inteiro! Isso é o mais da hora! Mano! Moninho! É monstro! Né, mano? Ele tá... É sério, mano! O que que aconteceu que cê tá assistindo aqui? Cê tá na área VIP! Qual o seu nome? Rodrigo! É o... Cê não é o TX não, né? Não! Ah, não! Cê é o Rodrigo? Santos! Rodrigo Santos, rapaziada! Não confunda, viu? É! Cê é da onde, Rodrigo Santos? Sou de Itacoa! Itacoa que cê é tuba! Aí, Simão! Milianos, hein! Te lembro! Sabe ler inglês? Lê pra nós! Verdade! Sei lá! Ai, ação humana é daí que tá com a SAB! Cê é de São Paulo? Que lugar de São Paulo? Sou de Irmerino e na Penha! Na Penha? Na minha área? Eu moro lá na Penha, caramba! Só que eu moro do lado de cá, cê deve morar do lado de lá! Ah, entende, ó! Do lado de cá, é dos boys, mas eu não sou boy não! Lá de lá, é dos caras correria! Mas eu tô junto com eles lá! É nóis, família! Valeu, mano! Ai, irmão, você derramou o carulho! Ó, o Juninho ficou bravo! Não, mas tá indo em casa! É nóis, família! Tá, tá, tá! Depois dessa, corta! Depois dessa, corta! Acabou! Não quero mais saber! Chega com nós! Tem um mano do Insanos aqui perdido! Mano do Insanos! Ô, louco! Ô, ô, sem a coxa! Ô, louco! Sou o menino 10! O que que cê tá achando aqui? Que cê tá sem seu Robin, que é o cueca? O que que aconteceu? Não, eu tô solo no rolê, né? Tá a carreira solo? Não, eu tô solo aí, né? A vivencinha, né? É mesmo? Cê tá sempre dando o flip que eu vejo, viu? Atrás de mim, cê é louco? Vem ficar atrás de mim não, rapaz! Viu? Ah, então é você, mano! Cê tem uma trabalhada hoje, foi, viu? Hoje, ontem, amanhã, sempre, né? Ó, flagra! Ó, flagra! Ó! Pai tá representando, hein? Tão me pagando um dinheiro, caralho! The Skate me roubou, mano! Já era! Eu abri meu coração pro The Skate! The Skate botou uma toquinha da Black Media! E aí, a The Mafia, tudo junto e misturado! Tudo junto e misturado! Segue nós no sigilo, viu? Aquele jeitão! Que que cê achou do evento aí? Que você... Ah! Cê tá trabalhando, né, mano? Se não tivesse da hora, você não estaria aqui! É isso mesmo! Porque você... Mais da hora ainda fala que mais da hora vai ser o vídeo oficial e o vídeo da Black Media! Caralho! Eu quero ver o vídeo da Black Media! Cheguei! Dá um salve aí pra rapaziada do The Skate aí! Salve rapaziada do The Skate aí! Ademar! Tamo junto! Tá roubando minha cerveja, mas tudo bem! E aí, meu! Você que agora, ó! Adidas! Máximo respeito! O que você achou aí do evento aí e tal? Foi da hora! Você que tá sempre no mundo do universo europeu e aí afora! É! Foi da hora! O evento foi da hora! A sampa boa também! Só o chão que não colaborou muito, mas... É o Brasa! É o Brasa! Não tem jeito! Fala que eu te escuto! Hoje eu vim com o meu filho, o Isaac, pra mostrar pra ele o que que é o verdadeiro skateboard de rua, no asfalto, chão ruim, e pra mostrar pra ele o que ele não deve ser, entendeu? Skatista é tudo maloqueiro, safado, vagabundo! Quero ensinar ele a ser um bom engenheiro, um doutor, um médico, dentista... Qualquer coisa! Menos skatista, tá bom? Ooooooo! Profeta! Forever, caralho! Chegamos! E quem colou! Meu Deus! Esse aqui, ó! Colante! Colante! Desde 1906 e alguma coisa! O que que você tá achando do... 996, hein, mano! Pode crer, castilhão! Mó cota, hein, mano! Aí, galera do skate! Isso aqui é... Duas décadas aí, já! É lenda viva! O que você tá achando aí da pista aí, da galera aí, Castilhão? Você que admira e anda representando o Skate SP! Oh, mano! Da hora que tá dando vida aí, né, mano! Estação da Luz aí, né, o Parque da Luz, os caras da Adidas, os caras de respeito, num lugar de respeito em São Paulo, que é a Estação da Luz, né? Bem louco, mano! Skate em todo lugar e... Meu, muito louco! Ver os caras andar aí, representando... Oh, na hora, mano! Pegamos ele agora! Eles! Pegamos eles! Claus Bones e TX! Salve, salve! E aí, mano? Você viaja demais, vocês dois, viu, mano? Você viaja, mano! Vocês viaja demais! Só vendo vocês lá, aqui, pular! E tampa de moeda na menina, hein! Tem que trabalhar também, né, mano? Mano! Da hora! Bom ver vocês aqui nesse evento! Legal são! Estou vendo vocês aqui, mano! Meus dois ídolos, máximo respeito pra vocês! Vocês são loucos! Conheço vocês, vocês batiram aqui em mim, lembra? Agora vocês roubam, vocês conheciam pra caralho! Eu lembro! O que vocês tão achando aí? Da galera aí, de novo pra SB, porque vocês são internacionais agora, né? Eu não, mano! Eu sou brasa mesmo! É mesmo? É eterno? Viu? Dos nossos, viu? E aí, TX? Eu vou te falar, como é que tá? Mano, tá da hora o bagulho, ué! Mal vibe! Eu dei um novo evento em São Paulo, fim de semana, rola no ENEM, mesmo assim, acordou uma puta de gente aí! Só batiu! Todo mundo que tá aqui faltou no ENEM! É mesmo! Pode filmar a cara de cada um aí! Tudo vagabundo! Ninguém quer mais estudar, viu, desse jeito! E aí! Esse foi mais um Pantec Entrevista com a galera do E-Skate no... Se você sabe ler em inglês, lê! Se não, vai estudar, viu, vagabundo! E ó, com a rapaziada aí da Adidas aí, foi mais um Pantec Entrevista! Valeu, família! Estaremos lá em Poá, se Deus quiser! Se não, estaremos em SP de novo! Ei! Chega com nós! Fui! E essa foi a nossa passagem aqui pelo evento da Adidas, o OIDENS Tour, aqui na Praça da Luz! Cara, foi uma loucura! Nunca mais assumo tanta coisa na minha vida! Eu fiz live no Facebook da Vista, entrevistei os caras de manhã no hotel! Tô louco pra chegar em casa e ver como ficou tudo isso e montar, porque eu não tenho nem noção de como vai ficar esse vídeo! Mas eu espero que você tenha gostado e muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo! Até a próxima! É nóis, papai! Tamo junto! Faze skating aí!